Olá pessoal, sejam bem-vindos aí ao nosso canal, meu nome é Luciano Mera, aqui da Projeto Aquários Recife e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um lançamento muito legal da Oshantek, que é a sua nova linha de canister CF no vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing do CF800, então aguarda só um momentinho que depois da vinheta a gente volta com esse unboxing Bom pessoal, antes de fazer o unboxing eu dei uma olhada geral aqui na caixa, na embalagem do produto o produto ele vem realmente muito bem embalado, como todos os produtos da Oshantek eles tem um cuidado muito legal com a questão da embalagem esse canister aqui é um canister de 800 litros hora, e um grande diferencial que eu achei nesse canister é que a Oshantek indica ele não só para aquário de água doce, mas também para aquário salgado aí você pode perguntar, mas todo canister pode ser ligado aí no sistema para aquário salgado, aquário marinho não, não é bem assim, você tem que observar na hora que você vai comprar um canister se você vai instalar esse canister num aquário de água doce, ou se você vai querer botar esse canister no seu aquário de água salgada o material de composição do canister é muito importante, em alguns casos, se você não comprar um canister que tenha um material uma boa estrutura na arquitetura desse canister, desse equipamento, vocês vão ter uma série de prejuízos como por exemplo, ressecamento mais rápido de mangueira, entupimento de válvulas, entupimento das saídas de dispersão de água e uma série de problemas, inclusive com o impeller a água salgada tem a questão da malizia, vai fazer com que o impeller danifique muito mais rápido a falta de vedação, de algum tipo de vedação, principalmente na bandeja, onde fica o motor a parte realmente elétrica, se não tiver uma boa vedação no aquário salgado você vai ter aí um prejuízo enorme, porque isso vai se corroer mais rápido então a Ocean Tech vem com essa proposta de oferecer esse canister tanto para água doce, como para água salgada e como ela faz isso, já pressupõe então que esse canister ele já está totalmente preparado para o contato com a água salgada então vamos fazer o unboxing dele e dar uma olhada nessa parte estrutural do canister eu ainda não tive contato nenhum com esse equipamento ele vem aqui, o manual aqui nesse manual fala sobre a linha, a linha CF tem o CF 800, CF 1000, CF 1200 e o CF 1500 é uma linha bem legal da Ocean Tech do canister olha só o manual está em português pessoal o manual veio todo traduzido já em português ok um diferencial muito bom também uma coisa que eu achei legal é que aqui na caixa diz que ele já vem completo de tudo ou seja, não existe a necessidade de você colocar mais mídias a não ser alguma mídia adicional que você queira para o seu equipamento, para o seu aquário como o zeolita por exemplo eu sempre gosto de botar zeolita nos meus canister bom, a mangueira é cristal, cristal verde boa qualidade, uma mangueira bem resistente são duas mangueiras que acompanham o produto mangueira de entrada e saída subida, subida e descida aqui a parte dos plásticos são as bengalas bengala de descida e bengala de subida e tem uma outra peça aqui que é o dispersor é para onde sai o jatinho da água o que é que tem mais aqui válvulas de segurança ventosas e essa proteção para o canister não puxar nenhum peixinho do seu aquário o material é muito bem resistente muito resistente mesmo eu sempre procuro dar uma atenção especial nessa peça aqui pessoal essas válvulas aqui elas tem que ser realmente muito bem feita e essa aqui é uma válvula bem resistente essa válvula aqui ela dá muito defeito tá? então ela precisa ser uma válvula muito bem construída uma torneira muito bem construída essa aqui está feita em ABS isso já é um diferencial muito legal então aqui as torneiras de passagem são todas em ABS muito bom parabéns aí pela iniciativa de ter feito em ABS eu vou botar agora isso aqui embaixo e nós vamos agora dar uma sacada no canister, no aparelho em si aqui não tem mais nada na caixa botar a caixa aqui embaixo para a gente ficar com um pouco mais de espaço para trabalhar realmente o canister é muito bonito o azul que é a cor padrão da Oceantec entrada e saída cabo de força aqui para você tirar a pressão e isso aqui essa pecinha aqui onde você puxa a água tá? essa pecinha aqui tem um teste que é muito legal que você aprende a fazer eu vou abrir aqui o canister para mostrar a vocês essa parte interna deixa eu dar uma olhada aqui como é que abre aqui bota tudo aqui bastante pressão bom a tampa é bem pesadinha tá? isso já me indica que é realmente feita de um bom material tá aqui o acesso ao impeller aqui tá o acesso ao impeller aqui o acesso a válvula de pressão para você tirar o ar tá? e aqui a parte de saída então assim a primeira impressão que eu tenho é que é realmente bem construído vamos dar uma olhada aqui dentro para ver como é que é bom um diferencial aqui muito legal olha só o impeller o impeller com travamento tá vendo aqui ele roda e trava roda e trava isso aqui esse movimento que esse impeller faz de rodar um pouco e prender faz com que diminua a pressão no puxado e evita com que o impeller sofra muita pressão de empuxo aqui ó tá escorregando um pouco por causa da oleosidade aqui do eixo mas olha só esse eixo pessoal é um eixo de cerâmica por isso que ele realmente aconselha e ele indica que seja é... usado também para marinho isso aqui já é um diferencial quando o eixo é de ferro a marizinha vai comer rapidinho o eixo de ferro e aqui não aqui é um eixo de cerâmica ele vem inclusive com uma lubrificação bem legal aqui vou colocar de volta o impeller o impeller colocado bom aqui a gente tem as divisões ele vem aqui com uma bandeja superior a bandeja de isolamento e aqui ele vem com as bandejas onde nós colocamos onde nós colocamos as mídias olha só legal aqui ó ele já vem com cerâmica biológica olha só ele já vem aqui com bioglase olha ele já tem aqui bioglase cerâmica de vidro da Oceantec e aqui ele vem com o filtro fino vamos ver mais embaixo a terceira bandeja a terceira bandeja vem pronta com carvão ativado olha só já vem aqui uma bolsa com carvão ativado caiu aqui um pozinho olha aqui ó uma bolsa com carvão ativado e por cima do carvão ativado você vai colocar mais um pedaço de manta que acompanha o aparelho legal que você quando isso aqui estiver saturado quando esse quando esse filtro aqui estiver saturado que é o filtro fino saturar você pode substituir pro perlon bem simples de você substituir então olha só ele veio aqui deixa eu mostrar aqui a vocês essa cuba bem legal eu gostei muito dessa cuba porque ela está muito parecida com da da Enhine quem conhece os canisters da Enhine sabe que são canisters bons muito bons tá e esse canister aqui ele veio muito parecido essa 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 parte externa que é semi transparente então você consegue ver muita coisa aqui dentro sem precisar abrir diretamente o canister você consegue acompanhar por exemplo o fluxo da água se a água está realmente com fluxo legal ou se tem alguma coisa impedindo o fluxo ou de subida ou de descida da água é bem bem interessante esse sistema é um sistema como eu falei que já é utilizado pela Enhine que é realmente um canister muito bom e a Ocean Tech vem trazendo também esse mesmo tipo de sistema nos canisters dela vamos colocar aqui as bandejinhas tá colocando a primeira vou colocar aqui a segunda bandejinha sempre lembrando que você tem que colocar a bandeja no mesmo sentido encaixando essas partes aqui tem que ficar todas elas no mesmo sentido ela vem aqui com uma borracha de vedação aqui que é onde você faz a vedação do primeiro para o último estágio bem vedado eu vou levantar aqui para tentar mostrar a vocês olha só aqui a gente tem aqui a gente consegue ver até o fundo do do canister olha só aqui a gente consegue ver até a parte de baixo do canister e aqui a última borracha a última borracha de vedação aqui como são duas borrachas você tem que encaixar bem direitinho para uma não forçar a outra encaixou essa segunda borracha agora você vai encaixar somente aqui a entrada lá encaixou travou aqui travou aqui ok está montado aqui o canister aqui entrada saída isso aqui é por rosqueamento tá existe um modelo que é de pressão da sun sun eu não gosto dos modelos de pressão porque se houver qualquer problema nessa questão da pressão ele pode não não funcionar legal porque vai dar entrada de ar então esse modelo por rosqueamento é bem mais resistente tá bom muita gente fala que canister não é um equipamento legal eu considero que o canister é um equipamento muito bom para quem tem pouco espaço e para quem tem um aquário que exige uma boa filtragem principalmente com o reforço das mídias ok eu sou muito fã do samp quem me conhece quem conhece aqui a loja sabe que eu gosto muito de samp inclusive a gente tem aqui nos nossos mostruários na maioria deles samp não dá para colocar na loja canister em todos os aquários nos maiores aquários fica muito ruim até para a gente dar manutenção nessa quantidade de equipamentos mas assim se você tem uma casa onde você não pode estar colocando um aquário com samp o espaço é reduzido e você tem um móvel onde você possa colocar o canister maravilha excelente a melhor opção para você é realmente colocar um canister a grande vantagem é que esse canister da Oceantec ele é muito silencioso eu ainda não vi ele funcionando mas um amigo que tem loja também já botou para funcionar me falou que o que mais chamou atenção dele foi a questão do silêncio ele é um canister muito silencioso então assim eu vou testar vou ver realmente se ele é silencioso dessa forma como estão dizendo mas assim de antemão o material de fora esse material externo que eu pude observar nota 10 show de bola não é plástico é ABS para quem conhece sabe que parece igual mas não é é ABS é bem mais resistente o acrílico aqui de baixo é bem mais espesso tá é bem mais robusto a válvula a válvula aqui de sucção tem muita pressão isso faz com que a gente não perca muito tempo bombeando para puxar água então está aprovado o canisterzinho da Oshantek da linha CF como eu falei para vocês esse vídeo é mais um unboxing mostrar os equipamentos que vem com o canister e os acessórios tá eu vou fazer um próximo vídeo um review completo dele falando sobre algumas características ok então é isso aí pessoal se você gostou do vídeo deixa aí um like curta aí o nosso vídeo inscreva-se no nosso canal deixa aí seus comentários diga aí de onde você está vendo o nosso vídeo de que cidade você está nos assistindo e deixa aí as suas perguntas que no próximo vídeo quando eu for fazer o review eu vou tentar esclarecer aí responder todas as perguntas que vocês deixarem aí no nosso vídeo ok então um grande abraço e até o próximo e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto